A justiça do Distrito Federal é responsável pela execução da sentença que determinou a remoção das construções das áreas próximas ao Lago Paranuá e recuperação da área degradada. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações. De acordo com a decisão provisória do ministro Napoleão Nunes Maia do STJ, compete a vara do meio ambiente do Distrito Federal que determinou a remoção das instalações às margens do Lago Paranuá prosseguir com a execução da sentença. O caso ainda vai ser analisado na primeira sessão. É que os ministros vão decidir se a competência para julgar o processo é da Justiça do DF ou da Justiça Federal. As derrubadas de invasões e as obras de recuperação foram suspensas depois que a Justiça Federal entendeu que as ações de desocupação têm causado danos ambientais por não haver plano de recuperação da área degradada.